No filme, a qualquer preço, Jans Klitschmann é um advogado tenaz, cuja feroz determinação enreda-o em um caso que ameaça destruí-lo. Ele se empenha em uma campanha a favor de famílias em Massachusetts que perderam seus filhos por causa de poluição tóxica na água que servia a comunidade. Baseado em uma história verdadeira. Data de lançamento do filme, 8 de janeiro de 1998, Estados Unidos. Diretor, Steven Zalian. Título original, a Civil Action.